Seguindo a nossa série de entrevistas com Roger Machado, vamos falar hoje sobre o início da sua carreira como jogador. Ele jogou nas ruas do bairro Auxiliadora, aos 15 anos jogava futsal no Colégio Piratini e aí mesmo que começou tudo. Foi, eu nasci no bairro Auxiliadora, em umas oito quadras do Parcão, então eu marquei o chão de tanto fazer esse caminho e estudei antes disso, primeiro o colegial, da primeira oitava série na escola Visconde de Pelotas, que eram poucas quadras da minha casa, na escola estadual, depois no segundo grau na escola Piratini e naquele período, assim como hoje, a escola abria muito para a comunidade praticar o esporte junto e através dos professores eu sempre tive a facilidade nos esportes de modo geral. Atuava bem jogando vôlei, jogava razoavelmente bem em basquete, mas no futsal, no futebol de campo, porque é através do professor Jober, que era um professor da escola, que levava a gente e organizava os times para que a gente jogasse os campeonatos interpraças, os campeonatos de várzea, os campeonatos de futebol de salão organizados na cidade. Havia muitos campeonatos, não sei como é que é hoje, mas os campeonatos amadores eram muito fortes na cidade de Porto Alegre. E no Parcão era o meu quintal, na verdade, porque eu chegava da escola, meio dia, comia e sumia da frente dos olhos da minha mãe e chegava no final de tarde, cansado, sujo, com fome de tanto jogar futebol à tarde. Se a quadra estava cheia, ia para um pedacinho de grama, jogar um contra um, dois contra dois. Se estava cheia ou não tivesse um gramado, ia para a quadra do tênis, onde não tinha ninguém, jogava. O negócio era estar com a bola nos pés jogando. Se não tinha bola, a gente inventava, enchia uma meia com papel, botava meia de nylon em torno dela para fazer um golzinho de chinelo, de madeira, de qualquer coisa. Era estar com a bola nos pés. E foi nesse ambiente que eu fui criado. Eu costumo dizer hoje, no ambiente profissional, que o clube me especializou como jogador de futebol, mas o que me fez jogador realmente foi ter vivenciado todo o futebol, em todos os ambientes que eu fui vivenciar. Muito bem. E dessas peladas do Parcão, para a Várzea foi um pulo, né? Roger defendeu, inclusive, cores de times. Eu lembro do Auxiliador, a Futebol Clube. Você lembrava anteriormente de outro ainda? Antes desse, foi o Esporte Clube 81, que era do Paulinho, falecido do Paulinho, amigo de infância, faleceu muito jovem. E que a gente ia na caçamba do caminhão do Oscar. Hoje, se eu apetecer visto, eu acho que aprendi o caminhão. Eram 20 pessoas na caçamba daquele caminhão andando em pé. E a amante do futebol, o Oscar, levava a gente aos domingos, né? Tirava o domingo para levar a gente para os campos de Várzea. Então, esses campeonatos de Copa Paquetá, Copa Jax, ter que sair correndo dos campos do Araribóia, dos campos do Tamandaré, porque deu briga. Quando o jogo não acabava muito bem, e jogar em Viamão, no campo da Tuca, em lugares onde tu tinha que ser forte para aguentar a pressão. Depois, quando vem para o estádio cheio, que não entra ninguém, é fácil. Eu durei jogar com um alambrado ali, com um monte de gente, prestes a entrar em campo. Mas foi essa experiência que me tornou forte para sustentar e suportar a pressão depois de um ambiente profissional. Que veio aos 17 anos, quando tu iniciou no Grêmio. Isso, é, os 17, 16 para 17, um colega do Piratini, um amigo que até hoje, o Christian, de que adianta gorda. Estudava na escola no mesmo ano que eu, e durante um mês ele me incomodou, dizendo que ele estava jogando no Grêmio no Juvenil, e que havia um, na lateral esquerda, havia um lateral direito improvisado, que era porque eu fosse fazer teste, só que ele era um gringo forte, né? Eu sempre fui muito magricelo. E eu olhava para ele e disse, olha, irmão, se todo mundo é parecido contigo lá, cara, eu não tenho chance, cara, eu não vou. Se ele, vamos, Roger, eu sei, cara, tu pode passar, eu sei, eu sei. E eu me recordo até hoje a frase que eu disse, tá, irmão, eu vou para tu parar de encher meu saco. E eu não saí mais. Não saí mais. E cheguei, um ano e meio depois, eu já estava titular no profissional também. E é a carreira que a maioria das pessoas sabe. Muito bem. O canhoto veio desde criança? Sim, sim. Eu tenho outros ex-jogadores na família. Meu tio foi jogador, jogou na década de 50. O meu irmão mais velho, o Walter, também foi jogador profissional. Na verdade, a posição é por influência do meu irmão mais velho, que, por consequência, é meu padrinho e meu ídolo também, né? E ele era destro, mas jogava na lateral esquerda. E como zagueiro também. Então eu acabei seguindo os seus passos e fixei naquele cantinho do campo. Muito bem. Na conversa de amanhã com o Roger Machado, vamos falar sobre a aposentadoria como jogador de futebol. É o que você assiste amanhã no Encontro Marcado. É o que você assiste amanhã no Encontro Marcado, vai para a aposentadoria como jogador de futebol. E o que você assiste amanhã no Encontro Marcado. E o por favor.